Estou aqui com os contratantes, vim fazer detalhes do trabalho, muito sincero. Gente, a gente arrumou, maravilhoso, pra vir o profissional de ideias, simpático, carismático, fez a alegria da nossa festa, de muito ser incrível, viu? E carinho, meu filho. Um excelente profissionalismo, durante todos os primeiros da festa, parabéns mesmo. É, a galera toda gostou, os convidados da Mari, só nos filmaram, viu? Nos caminhos! Obrigado, obrigado, tá aí, gente, obrigado.